Tô aqui lendo o livro O Maior Segredo, inclusive hoje é o último dia do ano Foi o ano, né, 2020, que eu mais cresci espiritualmente Mas eu tô vendo isso Mais espantinha que aconteceu em todo esse processo Mas ao mesmo tempo foi que também tive momentos muito dolorosos As pessoas acham que é só coisa boa Cara, esse momento é muito doido Eu tô vivendo dores que eu nunca me vi Revento coisas da infância Com algumas sombras, com muitos defeitos 24 de abril de 2020 Ainda estamos em quarentena Nessa quarentena eu pratiquei muito, muito yoga, né No método de rosa, Swash Yoga E parece que eu comecei a me autoconhecer cada vez mais Me aprofundar no autoconhecimento Senti coisas que eu nunca senti antes Vivenciei a prática de uma forma que eu nunca tinha vivenciado antes Não só ali os asanas, mas todos os movimentos Todos, a inspiração Me conectei comigo mesma com o momento presente Na meditação Os seres humanos, no final das contas São seres que possuem emoções Que possuem sentimentos Que agem também por mim E eu acho que isso é importante É importante E eu acho muito doido Isso, a gente, no meu corpo vibrar de uma forma diferente Bem-vindos a mais um vídeo No meu canal Gente, nesse vídeo eu vim falar um pouquinho com vocês Como é que foi o meu processo de despertar Algo que vocês me perguntam bastante Não só aqui, mas lá no Instagram também Então eu resolvi fazer um vídeo falando Sem roteiro Mas compartilhar um pouquinho com vocês Sobre como foi esse processo O que eu acredito, tá? Que não existe assim Ah, despertei E existem os despertos E os não despertos Eu acredito que é um processo E tem fases Eu desperto uma vez Pode despertar depois outra vez Depois mais ainda E vai evoluindo, né Progredindo Eu não acredito que ou tu despertou ou não Porque eu tive várias fases assim Eu acho que isso acontece também De uma forma diferente pra cada pessoa Vou compartilhar um pouquinho Como é que foi E como é que está sendo comigo Porque, de novo, é um processo Eu sempre fui bem distante Desses assuntos de espiritualidade Desses assuntos de despertar Não fazia a mínima ideia do que era Como que eu comecei a me aprofundar? Tudo começou lá com a quarentena Não, foi um pouquinho antes Foi em agosto de 2019 Que eu entrei pro Swasha Yoga Método de Rose E lá que eu comecei a embarcar Num processo de autoconhecimento Antes disso Se eu for comparar com agora Porque naquela época Pra mim estava tudo bem Eu estava muito desconectada comigo Com a minha essência Eu vivia muito pela aparência também Eu era muito preocupada com o meu corpo Como vocês podem até ver Pelo próprio canal Eu só postava coisas mais fitness Eu tinha sempre objetivo estético E não dava importância Pra outras coisas da vida Dava menos Só que eu não notava Pra mim estava tudo certo Aí eu entrei pro Método de Rose E foi meio que na intuição Assim, eu não pensei Ah, vou entrar pra isso Até porque eu não entendia muito bem também Nem o que era autoconhecimento Eu achava tipo Ah, por que eu vou me preocupar com isso Eu fui compreender O que era autoconhecimento Me autoconhecendo E aí eu fui dando a importância E aí como é que foi? Gente, eu entrei Eu não levava muito a sério também Fazia duas vezes por semana Fui começando a gostar do Yoga Yoga é um ótimo meio Pra se autoconhecer E aí a quarentena começou em março Em 2020 E com isso Eu comecei a ficar muito ansiosa Acredito que muitas pessoas ficaram Pelo fato de ficar em casa E estar sozinha Morando sozinha E aí eu notei que eu precisava Intensificar o Yoga Intensificar o Yoga Porque também tem a meditação junto E sentir que isso ia me fazer bem E com esse processo De me disciplinar E fazer todos os dias Levantava Era a primeira coisa que eu fazia no dia Tinha vezes que eu fazia Duas vezes ao dia Yoga e meditação Foi a virada de chave ali Dentro do Yoga Pelo menos Eu comecei no processo De expansão de consciência Fiquei Meu Deus O que que tá acontecendo? Foi algo bem surreal Essas primeiras sensações E começou o processo de loucura Porque tem gente que acha Que é uma beleza O processo de autoconhecimento O processo do despertar Pra mim foi o seguinte Eu comecei uma fase De muitos questionamentos Inclusive tem o vídeo Aqui no canal Contando Eu tive uma crise existencial Eu comecei a me questionar Das coisas Do porque que eu tava fazendo Filmando Gravando story Treinando E quando eu ia gravar Tipo eu batendo no liquidificador Ou euer Com banana Ficava Meu por que que eu vou fazer isso? O que que tá acontecendo? Quem sou eu? Será que realmente é isso Que eu gosto de trabalhar? Será que Ainda mais nesse momento Vocês não estão se perguntando Será que é isso que eu quero? É isso que eu gosto? É esse o meu propósito? Essa é minha missão Gente São muitos E muitos E muitos questionamentos Que nem eu falo Eu tô bem Acordo Faço minha prática de yoga Fico de boa E faço algumas coisas Durante o dia E aí chega um momento Que daí eu tô tipo Gente Que que é isso? Qual o sentido disso tudo? Alguém que já passou por isso Tá passando Cara Eu vou gostar muito Se falar aqui O que que fez Algum livro que leu Ou pra se encontrar Ou se é realmente normal Da quarentena Se realmente a quarentena Tá mexendo com as emoções De vocês Mas se também Esse peso De começar a se autoconhecer Tem um peso Dia 9 de maio De 2020 Eu sinto assim Que as coisas estão clareando As ideias Sabe quando Tá tudo confuso? Tava um tempo atrás Eu tava fiz um vídeo pro YouTube Falando Tava muitos questionamentos Parece que Vai ficando mais difícil Visualizar o que você quer Pra sua vida Qual que é realmente O sonho O propósito Mas tá vindo E falar sobre Ajuda muito Então tente falar com alguém Tente falar pra você mesmo Com uma câmera Colocar as ideias Em forma de imagens Eu sempre caminho aqui Na frente de casa De manhã E aqui começam várias ideias E aí o que eu faço? Eu vou lá pro bloco de notas E anoto Na hora Depois a gente esquece Não Então vai lá pro bloco de notas E anote Eu coloco lá em site E aí veio a ideia Já anoto A gente tem milhares de pensamentos Durante o dia Não tem como a gente lembrar de tudo Se a gente não anotar Então essa é a dica Tente ir pra lugares diferentes Eu tô falando até Pode ser na sua casa Na sala No quarto Em algum outro lugar No seu prédio Na frente da sua casa As ideias começam Tudo começa a ficar mais claro Um dia pra ver Se faz sentido Que tá no meu mapa dos sonhos Sendo o que eu quero Porque é importante esse momento Sabe? Não se preocupem Em gastar muito com isso Porque é o que vai definir Praticamente o dia Vocês têm que entender O que vocês querem Pra ir atrás Poder jogar essa mensagem Do universo E assim a lei da atração funcionar Então eu sempre paro E vejo aí isso Algumas coisas param De fazer sentido Então é tipo É difícil Mas quando você define Parece que tudo começa A encaixar e dá certo Deixa eu explicar Como é que foi a sensação Percebi que não era Minha mente ali Porque eu tava Na minha mente Mas eu comecei Tipo a sentir as coisas E enxergar de outra forma Até que aí Depois desse vídeo Eu vi que muitas pessoas Comentaram Ah você tá no processo De despertar Não sei o que E eu comecei a me interar Na quarentena Eu comecei a ver muito vídeo Gente Muito vídeo sobre o assunto Eu passava o dia Vendo vídeo Vários canais aqui Do Youtube A Gabriela Staff A X Dana Eu comecei a ver O Edu do canal Infinitano Assisti diversos documentários Sobre o assunto Gente agora não consigo lembrar Mas eu vou colocar todos aqui Que eu comecei a assistir Comecei a ler livros Muitos livros Sobre o assunto E aí que eu compreendi Junto com o Yoga Como eu falei pra vocês Eu tava me aprofundando Cada vez mais Nas aulas No final da aula Na meditação Eram sentimentos assim Que eu nunca tive antes Nunca tive Parece que eu comecei A me reconectar Com a minha essência Coisa de criança Alguns sentimentos Começaram a voltar Tô aqui quietinha E muito reflexiva Um momento muito introspectivo Olhando aqui pra fora Eu tô tendo sensações Muito diferentes Parece que tô me reconectando Comigo mesma Com a minha essência Com quem eu sou As coisas tão voltando A fazer mais sentido Mas ao mesmo tempo Algumas coisas que eu havia Bloqueado por muito tempo Parece que tão Manifestando de volta Porque eu Por muito tempo Quis ignorar Um monte de sentimento meu Não quis dar bola pra eles Me torna uma pessoa Mais fechada Não agia por sentimento Só agia por razão E Não sei Eu tô sentindo Que tá voltando Energia pro coração Sabe Eu sempre Defendi muito Ah O que tem que fazer O que não tem que fazer E os seres humanos No final das contas São São seres que Possuem emoções Que possuem sentimentos Que agem Também com eles E eu acho que isso é importante É importante E eu não sei Eu acho muito doido Estou sentindo meu corpo Vibrar de uma forma diferente Quanto que eu percebi Que eu comecei mesmo A despertar Quando eu senti Que tava tudo conectado Aquele momento Que eu tava revivendo Com o passado Coisas futuras Parecia que eu tava Com essa conexão também De coisas que iam acontecer No futuro E comecei a sentir Que tava realmente Tudo acontecendo No aqui e no agora Uma baita filosofada Nos stories Me mandaram ver O Dark Daí eu comecei a ver Sob isso de tempo Que na verdade Tempo é uma ilusão Que presente, passado, futuro Existe no mesmo espaço Que na verdade Não existe distinção De tempo e espaço Enfim E eu comecei a pensar Que é verdade Eu sinto que Parece que algumas coisas Do passado Foram influenciadas Pelo futuro Assim como fala Na série Dark Mas eu sinto que Então ao mesmo tempo Que o futuro Algumas coisas Já parece que eu já Sinto que aconteceu Mas porque não tem acontecido Hoje é dia 1º de agosto De 2020 É um sábado E eu tô muito nervosa A cada esse tempo Parecia tudo muito confuso Questionamentos Meu Deus Como que tudo Que eu tenho na cabeça Vai dar certo Mas aí algumas coisas Foram clareando Aí surgiu a ideia De fazer um grupo no ATS Com algumas seguidoras minhas Que davam ideias Deixavam sugestões Pra ver se elas gostariam De trabalhar comigo Aí o grupo foi evoluindo Quando a gente viu Caras muito rápidas Meninas Tudo foi ficando mais claro E eu nossa Eu vou montar essa equipe E aí hoje é o dia Que eu vou oficializar essa equipe É um passo bem grande A gente vê que as coisas Vão acontecendo na prática Não adianta achar Não, agora é a hora certa De formar a equipe Agora é a hora certa De avançar O avanço acontece na caminhada Se você ficar parado Não tem como Continuar indo pra frente Memórias do passado Começaram a voltar pra mim Fazer sentido Com coisas que eu tava vivendo Eu comecei a ter sonhos Muito mais lúcidos Gente, tinha vezes Que eu era bizarro Mas eu falava com as pessoas No meu próprio sonho Eu dizia Gente, eu tô sonhando Gente, eu tô num sonho Muito legal Eu tô consciente disso Gente, era muito doido Eu lembro que eu Em algumas fases Quando eu era criança Eu tinha sonho lúcido também Mas ficou muito mais lúcido Eu comecei também A ter sensações, tá Sensações muito fortes Que eu nunca tive antes Sensações orgásticas também E eu falo isso abertamente Que eu não tenho vergonha de falar Mas que eu nunca tive antes E o orgasmo É uma energia muito forte Da energia sexual Também tá ligado muito Com essa parte espiritual Tá ligado completamente Então foi ali que tudo começou A acontecer muito junto Eu comecei a me descobrir mais Contar mais sentido Nas coisas Junto com isso Como é que se diz Os sentidos ficaram mais aguçados Comecei a comer E parecia que sentia mais O gosto da comida Fiquei mais sensível ao som Sabe? O som da geladeira Ficava já muito alto na casa E às vezes eu ouvia um som Tipo de muito longe Comecei a me sentir mais Conectada com o universo Gente É impossível explicar Sem palavras É impossível Porque tipo Eu posso estar aqui falando Mas se você também Nunca teve algo parecido Só vai saber mesmo Se tiver Se você tá mergulhando Nessa jornada de autoconhecimento Enfim Com certeza vai ter Mas aí eu comecei a sentir Não como uma pessoa Que faz parte do universo Em vez de ficar Eu me sentia o universo Sabe? Eu sentia coisas além da mente Eu também não tava entendendo Qual era a diferença Entre mente e consciência Eu não era familiarizada Com esses termos E aí eu comecei a compreender E uma analogia Que me serviu muito Foi quando eu li assim Acho que foi no Café Quântico da Adri Que ela falou Que é como se você estivesse Num jogo de videogame Imagine o seguinte Que você tem um jogo Digital e você coloca Pra rodar em seu computador Quando você inicia Você precisa de um avatar Na realidade virtual Para que você possa Executar funções propostas Pelo jogo No entanto Seu computador e você Estão nessa realidade 3D Que é diferente Da realidade do jogo Você enquanto jogador Começa a dar comandos Através do teclado Para que seu avatar Execute as tarefas Dentro da realidade do jogo E assim conforme O avatar completa as fases Ele ganha mais energia Mais poder e mais complexidade Então nesse caso A consciência é você Enquanto jogador O avatar é seu corpo físico E o computador é a mente Que processa todas as informações Foi ali que eu comecei a compreender Mesmo o significado de consciência E quando eu comecei a expandir Parecia que eu estava além de mim Eu me sentia pertencente Nos outros Nas outras pessoas Porque eu me via como um todo Assim E aí eu lembro Olha só que doido Mas eu já Aqui no livro O maior segredo Ela explica muito bem O que é a consciência Ela fala aqui Você é a consciência Não uma pessoa Que está consciente de algo Existe apenas uma consciência E é a mesma consciência Que opera através de todas as pessoas Você não está consciente Dos pensamentos Ou das sensações Dos corpos das outras pessoas Porque a consciência Foi canalizada através da sua mente De modo a ficar localizada No seu corpo A consciência Ou a percepção Está em todo o seu corpo Em toda parte fora dele Aí ela diz Para ter uma prática da consciência Que é assim Pergunte a si mesmo Estou consciente? Perceba a consciência E continue a ser consciência Assim você consegue perceber Que a consciência É além da mente Aí aqui diz Uma forma simples De continuar a ser consciência Amplie a sua atenção O máximo possível Como se ela fosse Além de uma câmera De modo que não estaria focada Apenas no detalhe Assim a consciência Será revelada E aí o que acontece Eu lembro que quando eu era criança Eu sempre fui uma criança Muito imaginativa Eu viajava E eu tinha Às vezes relances Assim de Eu não sei explicar Às vezes quando eu sonhava Ou quando eu imaginava muito Eu ficava na dúvida Se eu estava em mim Ou se eu estava em outra pessoa Ficava na dúvida Se eu era eu E se você era você Foi umas coisas muito doidas E eu comecei a relembrar De tudo isso Eu comecei a relembrar De umas frases Que umas pessoas falavam Quando eu era criança Como se elas voltassem A fazer sentido agora Eu pensei Meu Deus Do nada Veio uma coisa do meu passado E que agora faz muito sentido E aí eu comecei a sentir Tudo muito conectado E aí esse foi Mais ou menos Quando eu comecei A despertar E ver que a vida Estava muito alento O que eu achava que era Gente Tipo assim Eu vivia que nem um robô Claro Naquela época Para mim estava tudo bem Mas as pessoas Tem que ter um parâmetro E hoje Eu vendo como eu estou hoje Eu vejo que cara Eu era tipo Muito desconectada Com o agora Tava com a mente sempre Pá pá Nossa Eu vivia no automático Essa é a palavra Não era nada protagonista Na minha vida Eu fazia as coisas Tudo no automático Eu não tinha consciência Das coisas Eu não sentia A energia assim Que eu sinto hoje Fui também Me tornando muito mais sensitiva Senti a energia Quando fui compreendendo Esse negócio da lei da atração Vendo que nós somos Muito além do corpo físico Um tempo atrás Eu não era consciente Nem dos passarinhos cantando Hoje parece que tudo Ficou muito mais lindo Tudo Eu vou numa praia É outro olhar que eu tenho Eu vejo uma árvore Às vezes assim Em momentos de pós-meditação Eu me sentia A árvore Parte dela Da natureza E não isolada Essas sensações Que eu comecei a ter Sentindo parte do todo Natureza E tudo Tudo É doideira Mas é muito legal Gente, é muito doido Porque exatamente Um ano atrás Que eu estava postando Um vídeo da crise existencial Praticamente um ano atrás E é muito doido Gente Eu estava com essa blusa Olha como está tudo conectado Eu juro por tudo Por tudo Que agora é que eu lembrei Tipo, do nada eu lembrei Eu vou confirmar Porque eu não sei nem se é Olha que doideira Eu estava com a mesma blusa E não foi proposital Tá, tudo bem Eu sou a mesma blusa Mas realmente Olha isso Tipo, umas coisas que acontece E aí olha só Que eu lembrei Olha só Que eu falei dos sinais Eu comecei a ver Números iguais por tudo 11, 11 12, 12 13, 13 Eu comecei a compreender Mais os sinais A joaninha Que começou a aparecer Nas minhas coisas Cara, é sensacional É sensacional No último mês Apareceram quatro joaninhas Quatro joaninhas Na minha janela E é o momento Que eu tipo Mais estou decifrando O meu caminho Tipo, eu sei Onde eu quero chegar Mas é difícil Sabe Juntar algumas peças Do quebra-cabeça Essa é a parte mais difícil Assim Eu sinto Que tudo vai dar certo Eu sinto que vai dar certo Tem que confiar mais também Mas essa é a parte difícil Isso aqui O que eu sinto Que a gente não pode se afobar A gente realmente Tem que deixar as coisas fluírem A gente começa a papar E pensar muito E fazer Calma As coisas vão dar certo Tudo no seu tempo Não se afobe Siga o seu coração Ouça mais o seu coração Teve vários momentos E ainda tem Tipo, momentos de muitos questionamentos E também Não só reviver coisas boas Relembrar de alguns traumas Assim Como se tipo Do nada viesse Sabe Parece que tipo Tá acontecendo agora Muitas vezes chegam Sentimentos E emoções Pesadas Parece que eu fico Muito mais sensível Sabe Pra tudo que acontece Parece que eu tenho Mais consciência agora De que algumas coisas Que acontecem Quando esse sentimento Essa emoção negativa Surge Parece que ela é maior Mas a diferença É o quanto eu agarro Parece que quando eu agarro Esse sentimento negativo Eu dou mais força E aí sim Que ele toma conta E fica ruim Já quando eu apenas Observo Acolho É o que dizem Que no livro O maior segredo Pode se dissolver Mas é uma parte Que eu estou sendo Bem desafiadora Nunca lidei Com essas coisas Que eu estou dando Agora É muita reflexão Muita coisa Muita confusão Claro Tem coisas boas E coisas ruins E foi assim Mais resumidamente Essa principal fase Do despertar Que foi ano passado Tem um despertar Mas daí depois Eu posso ter outro Foram alguns Sabe Cada vez mais Você está no caminho Continua se seguindo O caminho certo A sua consciência Vai expandindo mais Tem pessoas que Tem um despertar ali Depois outro E aí segue evoluindo Outra coisa que aconteceu Foi que eu comecei A ser mais eu Sabe Eu não conseguia Como é que eu posso dizer Sabe quando você coloca Tudo muito na mente As coisas Até pra gravar um vídeo Seguir um script E tá Tem que seguir o que está aqui E muitas vezes Eu não expressava Quem eu era Até mesmo nesse vídeo Eu não conseguiria Chegar na câmera E falar com vocês Normal Eu ia colocar Não tem que seguir isso E esse jeito de falar Não vem da mente Vem do coração Vem da alma Vem da minha essência Eu não preciso ficar Pensando muito pra falar E eu comecei a sentir Que eu fui aplicando Isso em outras coisas também Tipo só falar mais Sabe Falar com o coração Falar sem roteiro Sem script Que aí isso é a reconexão Com a essência Sabe Que é algo que De novo Você possui a sua essência Assim Você veio ao mundo Pra viver ela Viver a sua verdade A sua essência É isso que faz as coisas Acontecerem Seus desejos se manifestarem Você estar conectado Com o universo Outra coisa que aconteceu Que até é algo que Perdi Perdi entre aspas Eu comecei a me preocupar Um pouquinho menos Com estética Eu não é que eu me preocupo A minha estética É boa Tipo assim Consequentemente Dos exercícios que eu faço Que eu amo Que é pra minha saúde Mas eu comecei a me preocupar menos Antes eu tinha uma preocupação Eu preciso estar com o corpo bonito Eu preciso estar assim Sarado, glúte Eu cuido de mim Mas parece que essa prioridade Que eu colocava Número um das coisas Diminuiu muito Porque passou a fazer menos sentido Sabe Eu vi que a vida Vai muito além disso E de novo Não é se despreocupar Não é jogar pro ar Não Até porque eu amo Me alimentar bem Eu amo ser saudável Eu amo fazer exercício físico Mas eu não faço isso Exclusivamente pela estética Sabe A estética é uma consequência E aí é isso assim O que eu disse que eu perdi Porque eu comecei a compartilhar menos também Tanto aqui no YouTube Quanto lá no Instagram E aí muita gente me deu um falo Eu gostava mais Eu conto do fitness É assim Saudades quando você postava Muitas coisas fitness E eu não via mais Empolgação Em postar Nossa alimentos pra ganhar massa muscular E alimentos pra isso E como isso no treino Perder gordura E como manter o abdômen chapado Cara E como é que eu ia fazer Só porque as pessoas estão querendo Sabe Isso não ia ser a minha verdade Não era a empolgação Que eu tava no momento E eu prefiro desagradar um pouco Realmente deixar de postar O que muitas pessoas estão querendo no momento Mas em compensação Eu sei que muitas estão gostando Desse conteúdo também Do que tá vivendo algo Que não sou eu Que não é a minha verdade Eu não ia estar assim Sendo honesta comigo mesma E de novo Um dos elementos mais importantes Pra prosperidade É a integridade É você ser quem você é Viver a sua verdade Por isso que eu não me importei Muito com isso Sabe Eu realmente não me importei Mas outra coisa Que eu falei dos sonhos Que eu comecei a ter muitos sonhos De reviver algumas coisas De criança Sonhar com pessoas Colegas do colégio Reviver algumas situações Algumas pessoas da época de colégio Daí eu lembrava delas Elas me chamavam Umas coisas Começaram a fazer muito sentido E acho que esse foi Mais ou menos o processo Muita coisa aconteceu nesse tempo Várias percepções Que fui tendo também Momentos que eu estive Mais conectada E menos também Acho que muita gente Me diz Ah eu despertei Não quer dizer que você vai indo assim Muitas vezes pode desandar Alguma coisa E mais ou menos foi isso gente Hoje eu sou cada vez mais Apaixonada por esses assuntos Quero abordar cada vez mais aqui Ajudar outras pessoas também A despertarem Eu e Ju né Nós estamos todos juntos no processo Todos somos um Inclusive foi esse Mais um sentimento que eu passei a ter Que todos somos um Eu Você As pessoas ao seu redor Todos Somos um Simplesmente Todos somos um E seja hoje Ou em outro momento Você vai compreender Isso que eu tô falando Você vai sentir Você vai sentir O porquê que todos somos um Quis compartilhar com vocês Quero saber como é que foi A experiência de vocês Outra coisa que eu lembrei agora também Foi que em muito momento Eu queria me isolar muito das pessoas Não via mais sentido Unificar com algumas pessoas Muitas vezes combinava alguma coisa Ah com família Ou com amigos Assim eu ia ficar só Em alguns momentos Isso é também uma das fases Que algumas pessoas passam A despertar Essa necessidade de ficar só Ou até de eliminar Algumas amizades na vida Algum que não faz mais sentido Isso tem muito a ver Com a sua nova vibração O universo vai te encaminhar Pra uma nova realidade Que seja mais compatível Com a sua vibração Com o momento Que é a sua nova vibração É isso Eu quero ver que vocês deixem dúvidas Aqui também a respeito do processo Eu acho que eu compartilhei um pouquinho Tudo que eu lembrei agora Pode ter mais coisas que agora Eu não lembro completamente Espero que vocês compartilhem Com vocês também Aí como é que foi a experiência de vocês Compartilhar ideias Informações Histórias E vamos juntos nessa Um beijo Até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti